Hoje o nosso assunto é de estética íntima e nós vamos falar sobre escurecimento de áreas íntimas e sensíveis, principalmente decorrente da depilação. E é um tema muito importante, devemos colocar em pauta e fazer vários esclarecimentos que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Todas as nossas regiões que são determinadas como uma área íntima e sensível, elas não ficam expostas, elas ficam escondidinhas, elas ficam guardadinhas, né? A gente dificilmente toma sol nas nossas áreas íntimas e sensíveis, elas sempre estão guardadas. E por que será que elas são mais pigmentadas e elas evoluem com mais pigmentação? Isso, claro, está relacionado à característica da pele, das áreas íntimas e sensíveis. Nós temos mais vascularização, mais glândulas sudoríparas e é uma área que ela fica mais constante em atrito. Por exemplo, região da axila, atração com a nossa blusa, virilha, calcinha e roupa mais apertada, perianal, ou seja, com as nossas atividades de academia. Então, elas vão ter mais atrito e vão responder com mais pigmentação. Até porque a pigmentação, a manchinha, o melanócito, ele funciona na nossa pele como um agente de proteção. Então, toda vez que você tem uma mancha, seja ela na região íntima ou sensível, seja na face, na mão, é porque, de alguma forma, ela foi repetidamente exposta e sensibilizada. E aí, por que relacionar, então, ao escurecimento das nossas áreas íntimas e sensíveis com a depilação? Porque a depilação, mesmo que ela seja por gilete, que não é muito adequada, já falamos isso em outro post, a cera que vai constantemente fazer um peel off, então você passa a cera e puxa e aí na hora que você faz essa atração, você acaba fazendo uma sensibilização dessa pele ou também as terapias de luz. A luz pulsada, LED ou laser, vão oferecer uma sensibilização na região da pele. Então, o que que tá faltando? Qual é o calcanhar de Aquiles que a gente tem aí tantas indicações de pigmentação e tantas reclamações? É que a pele, ela tem a função primária no nosso organismo de proteção. Então, qualquer pessoa, qualquer profissional da área da estética que você pergunta, pra que serve a pele? A gente fala aí, pra ela ficar bonita, clara, pra gente colocar uma make. Não, a pele funcionalmente tem a finalidade de proteção, nos proteger do meio externo para o meio interno. Então, ela é uma barreira. E toda vez que ela é sensibilizada, ela vai responder uma agente, uma resposta de pigmentar. Então, o grande segredo pra sua depilação ser maravilhosa, um sucesso, ficar com a pele lisa, limpa, gostosa de se tocar, é você preparar essa pele antes, antes do seu agente depilatório e preparar e cuidar dessa pele depois, depois que você fez a depilação. Então, preparar antes e cuidar depois. Esse é o segredo. E como que você deve fazer isso? Além de você ligar pra sua profissional, que você aí tá acostumada a agendar a sua sessão de depilação, seja com esteira, seja tecnológica, você, na hora que você ligar, você vai pôr lá um alarme no seu celular de três dias antes, você começar a hidratar a região, a pele, onde vai ter a exposição da depilação. Como que você vai hidratar? Por que hidratar? Porque conforme você vai hidratando essa pele, você vai ajudando essa pele a se restabelecer no manto hidrolipídico. Hidro, água, lipídico é a oleosidade, né? A humectação natural dessa pele. E com certeza, na hora que for feito a depilação, seja com cera ou seja tecnológica, a pele vai identificar uma menor agressão e ela já vai estar tratada. Então, a sua resposta de exacerbar e de defesa vai ser muito mais qualitativa e rápida. E dessa forma, não será identificado ou sinalizado os agentes de defesa. E a sua pele não vai manchar mais. Então, preparar três dias antes da depilação é fundamental. E como que você vai, então, preparar essa pele antes? Claro, existem vários cosméticos que são identificados como pré-depilatórios. Então, você vai ter aí nas principais perfumarias e também nas clínicas de estética, produtos dermocosméticos. E aí, eu vou falar, claro, da linha Intima Beauty, que é uma linha que eu sou criadora e desenvolvedora junto com a Flair Dermocosméticos. Então, nós criamos e desenvolvemos uma máscara nanoprotetora de efeito prolongado para a região íntima e sensível. Então, vai tomar um banho, vai secar com delicadeza as suas áreas íntimas e vai pegar um pouco dessa máscara, seja ela do tamanho profissional ou seja ela do tamanho home care, e vai passar na pele e ela é rapidamente absorvida e você pode se vestir normalmente, colocar calcinha, a roupa de trabalho ou pijama e você pode ficar por até 12 horas com essa máscara, porque ela vai fazendo um tratamento durante todo esse período. E os produtos da linha Intima Beauty são testados dermatologicamente e ginecologicamente para dar qualidade, para você saber que tem uma linha especial para você que não vai te machucar, não vai causar nenhum dano. E aí, chegou o grande dia da depilação, você vai fazer o seu recurso de depilação e após a depilação, você vai utilizar da mesma forma o cuidado pós, também três dias após. Então, dessa forma, a sua pele, ela vai ter uma melhor qualidade, não vai ter pelinhos encravados, não vai escurecer pós depilação, pós trauma e ela vai te dar muita qualidade e bem-estar. E você vai preservar as suas áreas íntimas e sensíveis, claras, mais clarinha, mais macia, com menos ressecamento e menos foliculite. E dessa forma, você vai fazer o gerenciamento para não pigmentar. E claro que se você falar para mim, olha, Dani, já pigmentou, a minha região está mais escura. Então, aí eu convido para o tratamento de clareamento da linha Intima, que você pode usar o protocolo em cabine profissional, com o seu melhor profissional, o seu profissional da beleza e da estética, que você já está aí acostumado. Usar o home care em casa, ele vai ter o clareamento progressivo e sustentável da sua região. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e siga o canal, porque a gente sempre está colocando umas dicas aqui super importantes para vocês.